Oi, 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 meus amores! Tudo bem? Frozen 2 só estreia no final do ano, mas nós já vimos o teaser trailer do filme e só aqui no canal Mami & Maria você vai encontrar o penteado da Anna no Frozen 2. Isso mesmo, se você está interessado, fica ligado, não sai daí, vem com a gente! Então, meninas, como de costume eu já começo desembaraçando este cabelão de Maria Júlia. Hoje a gente não vai passar muito produto, não vai passar muita coisa, porque é um penteado bem simples, é um penteado bem rápido. Agora que eu já desembarassei o cabelo dela, o que que eu vou fazer? Vou pegar uma mecha a grosso modo da frente, você pode ver que não tem repartição nem nada, e vou enroscando com mais cabelo conforme eu vou avançando. Quando chega mais ou menos ali na altura da orelha, eu paro de alimentar, dou uma frouxadinha, e aí vou enroscar esse cabelo, fazendo uma espécie de twist, bem simples. Vou alisando pra não pegar nenhum cabelinho de baixo e não ficar fora do lugar. Quando chega na altura da orelha oposta, eu prendo com um grampinho, pra ficar bem presinho, fixo no lugar e não desenroscar o nosso twist. Percebam que na segunda mecha, logo no iniciozinho, vai ter um pulinho do gato que é pra deixar o penteado mais bonito, mais arrumadinho. Mas se você não conseguir fazer aí na sua casa, não tem problema que não compromete o penteado. Vou começar o lado oposto agora, da mesma forma que eu fiz o primeiro lado. vou enrolando e alimentando com mais cabelos. Ops! Vamos recomeçar. Isso, ó. Rapidinho, que é pra ficar bem organizadinho. Ó, vou enroscando e adicionando mais cabelos. Quando eu chego na altura em que finalizou o meu torcidinho anterior, eu acrescento o restinho dele ao nosso torcido atual, porque vai deixar um acabamento mais bonitinho. Você vai ver que no final desse segundo torcido, como o cabelo da Maria Júlia tem as pontinhas de uma cor bem diferente do restante do cabelo, vai ficar ali pendurado e não fica tão bonitinho. Então, o que que eu faço? Eu puxo uma mechinha maior de dentro da cor escura e prendo junto com o nosso torcido, porém, por cima, porque ajuda a esconder e dá um acabamento mais bonito no nosso penteado. Nosso penteado já está praticamente pronto. A Disney ajudou ou não ajudou nesse penteado do Frozen? Porque foi muito fácil. Agora, eu só vou terminar de ajustar o nosso torcido, colocando grampos, que é pra ficar tudo bem presinho, tudo bem no lugar, um juntinho do outro, porque senão vai dar uma distância e a gente não quer essa distância entre um torcido e outro. Eu prendo, vocês vão ver, só o torcido de baixo, porque ele acaba por sustentar o de cima. Então, você trabalha com menos grampos. Agora, que já está quase finalizado, já está tudo presinho no seu lugar, eu vou simplesmente ajustar, dar uma afrouxadinha, puxar ali em cima, que é só pra dar um acabamento mais legal. E é isso, está pronto o nosso penteado da Ana, no Frozen 2. Um beijo grande e tchau, tchau!